Fala aí galera, beleza? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês aí. Mais uma vez a gente aqui, ó, Serginho, projeta filme, mais uma vez. É que nem eu falo pra vocês, eu demoro pra fazer vídeo, mas quando eu faço vídeo, é uma coisa que, é um vídeo que eu não tenho lá no meu canal. Pois agora a gente vai ter. Então vamos fazer aqui um trampo nesse carro aqui, ó. Vou dar umas dicas pra vocês, tá? Desse carro aqui, deixa eu ver se eu consigo virar essa ratoeira aqui. Não consigo, mas vamos lá. É do, do, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Vai acompanhando aí nós aí no vídeo aí, que a gente vai dar umas dicas de como que faz esse carro aqui. Outro detalhe, muita gente me pergunta, muita gente aí nas redes sociais, como que é o segredo de colocar o fiozinho lá naquele vidrinho, na ventarola pra fazer o trampo. Nós vamos mostrar aqui nesse carro, beleza? Acompanha nós aí. Aí galera, esse carro aqui, tá? É esse carro aqui, ó. Esse carro aqui é um, é um, eu tenho lá no meu, no meu, lá no meu YouTube, eu tenho um desse, um Jack, mas não é esse aqui não. Eu tenho dois, o Jack T40 e o Jack 6, que é uma van, tá? Esse aqui é o Jack 5, é um sedanzão, tá? É o Jack. Vou mostrar pra vocês aí como a gente faz o trampo aqui, ó. Tá? Pra desmontar. Ó galera, pra desmontar aqui, ó. Deixa eu arrumar meu negocinho aqui, que eu vou, eu vou usar ele aqui daqui a pouco. Ó, pra desmontar isso aqui, não precisa desmontar não, tá? Ó, vocês soltam aqui, ó. Vocês estão vendo aqui dentro, ó. Tem uma capinha e um parafuso Phillips. Aqui do lado, ó, também tem uma capinha e um parafuso Phillips. Você tira aqui, ó. Só puxa a forração pra cá, ó. Aí, ó. Ó, você abre, abre, né? O espaço pra você fazer o trampo. Olha que beleza, ó. Cabe até minha mão lá dentro, ó. Tá vendo? Beleza? É a porta da frente. A porta traseira é a mesma coisa, ó. É aqui, ó. Tem um parafusinho aqui, igual o da Tucson, tá? Tem um parafusinho aqui, uma capinha, você tira. Aqui também você tira. O parafusinho tá lá, né? Ó. Puxou, deslocou ela, já era. Olha, olha só que beleza. Tá vendo? Beleza? Então é isso aí, ó. Pra desmontar, tirar as pestanas desse carro aqui, ó. Tá? Das portas. Do outro lado é a mesma coisa. Beleza? Ó, vou falar pra vocês, ó. Eu aqui, ó. Aqui, ó. Eu já coloquei o fiozinho, tá? Aqui já tá com o fiozinho. Vocês tão vendo aí, ó. Não tão vendo nada, né? Não conta pra ninguém não, hein, galera? Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês como a gente faz nesse outro vidrinho aqui, tá? Pra colocar o fiozinho. Vou fazer aqui pra vocês. Beleza? Tá aí, ó. O carro já tá desmontado. Tá? As quatro portas. Ah, detalhe, tá, galera? Esse vidro aqui eu não vou mexer não, tá? Esse vidro aqui, ó. É de um outro cliente aí, ó. É de outro aplicador, tá? E a moça não quer que mexa no vidro traseiro, não. Vou só fazer as laterais. Vou fazer o vídeo aqui, ó. Como que faz o... Colocar o fiozinho lá naquela ventarola lá. Ah, não liga praquele cara ali, não, viu? Aquilo ali é espantalho da loja ali, viu? Beleza? Eu vou fazer pra vocês aí. Vai acompanhando aí que vocês vão ver como é que vai... Como é que faz a técnica do fiozinho aí. Beleza? Um monte de carro. Não é só Prism e Onix, não. É um monte, hein? A gente usa. Vai acompanhando aí. É nóis aqui. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Técnica de colocar o fiozinho, beleza? Eu já... Eu já cortei um pedacinho de fio lá, o tamanho que vai, né? Ó, o fio que vai aí, galera, ó. É esse aqui, ó. Um milímetro, ó. Esse aqui já é o suficiente, tá? Esse aqui. Ó, uso uma espátula dessa. Essa daqui é aquela dura. Não é aquelas molinhas velha, não, viu? Essa é top. Use isso aqui, ó. Vamos lá. Vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Dá uma molhadinha. Vamos lá. Vem com o fiozinho aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí vem empurrando com a espátula, ó. Ó. Vem empurrando com a espátula. Certo? Vem empurrando com a espátula. Se liga. Se liga. Ó. Ó. Vamos lá. Beleza? Simples, fácil e rápido, né? Coloquei lá. Você vê agora? Vou mostrar pra vocês, ó. Olha o espaço que eu... Ó. Isso aqui é o estilete. Olha o espaço que eu... Que eu achei lá dentro, lá. Ó. Ó. Olha o tanto do espaço que eu achei lá dentro, ó. Esse tamanho aqui, ó. O espaço que eu achei lá dentro. Entendeu? Com o fiozinho. Colocando o fiozinho lá, você abre a borracha entre o vidro e fica o espaço. E detalhe, vou mostrar aqui pra vocês também. Vou mostrar aqui, ó. Tá? Como é que ficou aqui, ó. Aí vocês vão falar. Como é que fica aqui, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês, assim, ó. Vê se vocês veem o fiozinho aqui, ó. Estão vendo algum fiozinho aí? Né? Ó. Estão vendo algum fiozinho? Não, né? Ele tá lá escondido, lá em cima. E eu abri o espaço entre o vidro e a borracha. Pra colocar o filme até aqui em cima. Tá vendo como que é por fora? Tá vendo? Eu vou fazer ele completo. Não vou deixar a brecha aí, não. Beleza? Tá aí. Vamos lá. Vou fazer o trampo aqui. Já mostrei pra vocês como que desmonta. Como coloca o fiozinho nesses carros. Esse esquema de fazer o fiozinho. Qualquer carro que você for colocar o fiozinho. É dessa forma que tem que fazer. Beleza? E a hora que estiver pronto aqui. Eu vou mostrar pra você o resultado do trabalho. Acompanha nós aí. Fala aí, rapaziada. Galera. Beleza? Beleza? Tá aí o resultado do trabalho. Tá? Ó. Ó o trampo. Se liga. Ó. Vem aí, ó. Agora eu vou mostrar aqui, ó. O resultado, amizades. Meus amigos. Ó. Olha o resultado do fiozinho. Ó. Ó. Olha o resultado do fiozinho aí, ó. Fica perfeito. Vamos olhar aqui por dentro, aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Ó lá. Vê se tem alguma fresta, alguma coisa aqui. Não tem não, galera. Tá vendo, ó. O fiozinho ajuda muito, 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 muito. Olha. Olha o resultado aí, ó. Tá? Ó o que o fiozinho faz aí, ó. Ó. Vocês estão vendo, ó. Fica perfeito. Beleza? Ó, galera. Aqui vocês sabem que aqui foi o... Já tava com filme aqui, né? De outro... De outro... De outro aplicador. Tá? Então eu não vou mexer ali, não. Porque eu pedi pra não mexer. Aí, ó. Aí, ó. Ó o resultado. Beleza? Tá aí, galera. Jack 5. Pronto. Beleza? É, isso aqui, ó. Jack 5. Tá? É o sedã. Ó. Aqui a gente já filma o carro. E já emplaca o carro do cliente. Já vai embora assim, ó. Aqui em Ferraz de Vasconcelos pode andar assim que não tem problema. É brincadeira. Essa aqui é a nossa placa aqui pra não estampar a placa do cliente. Beleza, galera? É isso aí, ó. Tá pronto o trabalho aí, ó. Tá? Mostrei pra vocês aí, ó. Muita gente me pede como que coloca o fiozinho aqui, ó. Tá? Esse aqui parece o do Corolla, não parece? Do Corolla vocês fazem a mesma coisa. Fiozinho aqui. Beleza? Só pra vocês verem o resultado do trabalho aí. Como é que fica perfeito. Beleza, galera? É isso aí. Tá? Mais um aí pra nossa conta aí, pra nossa galeria aí do YouTube aí. Tá? Jack 5. Sedã. Bonito o carro, hein, meu? É um carro bonito, hein? Top, hein? Carro. Beleza? Tá aí, ó. Aqui a gente colocou o G20, tá? Nas duas portas. E aqui nós colocamos o G5 e lá o G5. Beleza? É isso aí. Valeu, valeu, galera. Ó, já vou deixar um toque pra vocês aí, tá? Se não é inscrito do canal aí, ó. Já se inscreve aí, galera. Se inscreve aí pra dar aquela força pra gente aí. Beleza? Tá? É... Já aproveita aí, né? É... Já deixa aquele like lá. Aquele like joinha pra nós lá, ó. Pra fortalecer nosso canal aí, ó. Tá? Pra gente tá aí, ó. Cada dia, ó. Arrepiando aí, mostrando mais novidades pra vocês. Mais técnica. Tudo pra vocês aí, beleza? É isso aí, galera. Um bom final de semana. Fiquem com Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. E logo mais a gente volta aí. Abraço. Fiquem todos com Deus. Beleza? Fui! Fui! Fui!